olá pessoal tudo bem hoje no tutorial iremos aprender a fazer essa lâmpada o nome dela é wing light que ela faz ela faz um efeito bem legal nos olhos além de iluminar seu rosto como a gente irá fazer queremos pegar uma tampa de balde cortar o centro ali e deixar um círculo no vocês vão ver na imagem depois disso vamos olhando aí depois disso iremos precisar de uma fita de led uma fita de led ela é bem barata está em torno de 26 reais a 35 reais aí vocês vão comprar ela e aí iremos para o tutorial agora bom vamos lá no vídeo anterior eu expliquei como faz a este tripé ou como improvisa você não precisa fazer do jeito que eu fiz porém no vídeo anterior eu falo que eu usei aqui um cabideiro um cabideiro tripé no vídeo anterior vocês vão ver é como é que eu fiz aqui o suporte só que hoje não é para falar sobre o suporte hoje é para falar sobre isso daqui tá vendo essa peça aqui ó isso daqui é uma tampa de balde uma tampa de balde daqueles tampa de margarina maisena para grande para grande quem consome em grande escala aí tipo restaurante etc que eu fiz eu fui no ferro velho peguei essa tampa de balde e cortei ela eu peguei medir aqui ó medir vai vocês faz diferente ó eu medi dois dedos só que vocês vão e meça três dedos e pegue corta retiro o centro igual eu fiz aqui eu retirei o centro e aí ela ficou deste jeito assim ó como se tivesse cortado aqui ó ela ficou assim ó tá vendo ficou tipo um arco vai aí ficou um arco já essa fita de led isso daqui é led ó nessa fita tem vários led ó tá vendo tá vendo essa fita de led quando você comprar ela fita de led é branco frio você vai comprar assim quando você comprar ela vem uma cola nela que ela é a dupla face que que você vai fazer você vai vim colando ela no arco que você fez com a tampa de balde você vai vim colando ela beleza ela não vai ficar coisa mais perfeita do mundo tá vendo tá vendo aí que que você faz você vai pegar o durex e terminar de colar você vai vim só passando o durex tipo vim colando com a durex beleza ela vai ficar coladinha aqui o produto já tá pronto ó eu comprei uma fita de led ela vem a fita de led mais uma encaixezinho aqui que você liga a fonte a fonte dos envoltos ali eu fui com a fonte já tá ligado ali na régua e aqui já tá ligado a o ring light tá vendo e assim tá parecendo a coisa mais horrível do mundo certo porém eu vou ligar agora para vocês verem pronto agora eu vou ligar ela tá ligar tá vendo ela tá ali bonitinha olha ela ali no centro e que eu pego eu coloco meu celular ali naquele círculo eu coloco sempre coloco ele segura ele com a liguinha de prender que eu prendo geralmente prende cabelo eu vou ir prender meu celular ali no meio certinho é assim que eu filmei quando eu comecei o vídeo e aqui ó vou ligar a régua aqui aqui a fonte 12 volts é e ali tá ligado o que que vem no na na fita de led só vem essa fonte e a fita de led e a cola é uma dupla face no caso aí depois você cola ali igual falei ó já tá pronto ó tá vendo esse é o efeito que vai dar é esse o efeito ó viu que tá tudo coladozinho ali bonitinho parece estar até algo algo meio improvisado porém é improvisado mesmo só quando liga já era é esse o o o serviço que você vai ter então isso que vai ser entregue aí para você aqui tá aqui minha ordem esse kit aqui é o kit para cadeira de roda ele que uso para para se locomover e ali a minha ring light e agora eu vou continuar o vídeo só que eu vou seguir filmando por ela eu vou colocar ali meu celular no centro e vou ir para frente da lâmpada e pronto então esse é o efeito que ela vai dar agora meus olhos tá vendo tudo ele é o efeito que ela dá então muitos youtubers aí tem produtor de conteúdo tem essa lâmpada no seu local de trabalho aí eu peguei poxa falei meu vou fazer essa lâmpada aí eu fiz o que no centro da cidade e comprei essa fita aí paguei 35 reais e ela já com a fonte então quando você comprar ela vem ela tem a fonte de alimentação e que você faz você compra uma tampa de balde faz o recorte que eu fiz e cola não vai ficar muito bem colado isso é normal que eu fiz fazer curva na fita de velho então você vai colar e depois faz o acabamento com com a fita durex pronto procura um lugar para você em pendurar se você não tiver o suporte igual tenho aqui igual você improvisa coloca em cima de uma mesa coloca um gancho e pendura na parede você vai fazer do seu jeito é nunca você precisa fazer igual você vê nos vídeos você também no tutorial e você pode fazer melhor você vai e olha direitinho o que que eu posso fazer melhor e diferente do que o Gil fez e você pode fazer melhor ou do mesmo jeito o principal de tudo é você interagir aí no vídeo se foi de importância para você deixa o seu like ou dislike mas o importante é interagir hoje eu sei que é uma merda interagem deixa o seu ponto de vista hoje ficou legal cara mas porra fica legal uma tampa de balde e fita de LED só isso que você vai fazer então se foi de se foi de alguma importância esse vídeo aí para você é deixa um like recomenda para os amigos e faça faça também do mesmo jeito diferente ou quase o que você vai fazer igual o importante é você ter a sua e na sua casa e economizar né porque é o que você vai fazer eu gastei o total aqui de 36 reais aí eu comprei um do récord ali na hora de 1 real e 1 real então você pode fazer aí nessa casa aí e ter também esse efeito nos seus olhos fora a iluminação que vai fazer aí meu é um negócio profissional e vai economizar muito beleza então fique aí com vídeo interativo aí para encerrar esse tutorial aí até mais pessoal E aí Se inscreva no canal.